MÚSICA 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 Guardiano, é todo o companheiro da moeda do Azarias, Maximiliano agora, abriu a porteira dos radiadores gols, é Maximiliano e uma parada no comando, julgue a São Senna que não tem por não, abriu, abriu a porteira para André Pereira, vai André, vai André, ouro é assim, equipe chala, ouro bravo e está doido para pegar alguém, Guardiano, abriu, abriu a porteira para o Adriano, guardi, 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 São Adriano, se mata, a parada, cadão gritou, limpeu, armamento, limita por essa noção, pode pular